Olá, galera, tudo bem? Eu estou aqui com a Thais Capulani, da Lúcia Pilares, que vai me ajudar a gravar um vídeo para vocês. Ontem, nos grupos, já vi algumas vezes vocês pedindo exercícios específicos para a condomalácia e para a dor feina de patelar. Então, eu resolvi dar algumas dicas para vocês. Quanto elas são a dor patelar, ou a patelar alta, ou a condomalácia, seja ela o que a gente quer para essa discussão, ela é uma programação, ela indica que tem um excesso de tensão na cadeia de flexão do seu aluno, tá? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês. Tá, vem para a pergunta aqui, por favor. A primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é liberar a cadeia de flexão com traços miofaciais, tá? Então, a gente vai pensar aqui, os retos terminam entre a cristeria e a outra, e o reto frimoral começa na cristeria. Então, a gente vai liberar essa conexão que está tensa, ok? Se tiver licença, tá aí? Traços simples, tá? Eu vou de uma EAS até a outra EAS, ok? Um desligo, do lado direito, do lado esquerdo. Eu vou fazer isso antes da aula do meu aluno. Eu vou compensar com os braços, tá? Para tirar o excesso de tensão desses músculos que eu recebi. A outra dica que eu vou dar para vocês, vocês vão ficar aqui com o tempo que for necessário. Não existe número de repetições, tá? O tempo que vocês sentirem que sumiu a tensão. A primeira vez que vocês colocarem o dedo, vocês vão sentir o tanto de profundidade do dedo que vocês penetram. E aí, vocês vão sentindo que ao passar da manobra, o dedo começa a penetrar mais. Detalhe, nós não queremos achar petróleo na barriga do nosso paciente, tá? Começamos com uma pressão suave e aí nós vamos recolhendo. Vocês estão observando a tolerância de dor dele, tranquilo? Outra dica que eu vou dar para vocês. Para mim, a gente relaxe essa cadeira de flexão na umidade, no mento inferior, tá? Nós vamos precisar fazer um alongamento simples, de quadríceps. Eu escolhi esse, que é o mais simples para mim. Vou estabilizar a aula do meu aluno e vou caminhar no sentido do alongamento. Para isso, quando você sentia um alongamento, cheia a brisa. Como eu queria sentir o pé? Aqui está alongando. Eu não quero trabalhar com dor. Eu nunca trabalho com dor no meu aluno. Então, eu vou voltar no corpo e perguntar o meu paciente normalmente aqui. Você sentia um alongamento? Não mais. Por quê? Porque eu quero nenhum achamento. E nenhum alongamento dessas fibras. Essas fibras estão muito intensas. É uma quadríceps que está puxando essa quadríceps de pés de sol. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar agora com a respiração da Thaís. Inspira. A perna dela pede para visitar. E quando ela solta o aluno, eu vou. Inspira. Sempre perguntando para o seu paciente se começou a lugar antes e ganho na E. Crédito na E. E ganho na E. Agora sempre abrindo. Tranquilo? Não. Sem alongar, gente. Não se relaxa muito. Respira. E sobe. Respira para mim. Respira. Se espira para mim. Eu solto. Aqui começou a mudar, né? Não? Porque eu já dei muito o suficiente para começar a poder trabalhar com quadríceps. Tá? Vira de barriga pra você. Outra questão, galera. Obviamente, quando vocês têm dor fetal patelar. Dor patelar. Não vamos começar com exercícios em quatro corpos. Nunca. Tá? Começamos com exercícios em dedo fílipetral, em dedo lateral, lateral. E aí nós vamos fazer todos os exercícios que a gente puder para ganho de força. Tá? Então nós vamos tentar fazer uma reprogramação muscular. Uma reorganização muscular. A gente vai fortalecer quadríceps com qualquer exercício que escolhemos. Eu diria até que nós podemos ganhar um pouco mais nos últimos graus de extensão. Nós podemos ficar nos últimos graus de extensão, que é onde o vasco medial vai trabalhar mais. Tá? E alguns autores classificam a fraqueza do vasco medial como a principal causa de dor nos joelhos. Então, fiquem ganhando essa força nos últimos graus de extensão. Espero que vocês tenham gostado, porque eu tenho esclarecido algumas dúvidas. Um beijo pra todo mundo. Obrigada, Thaís. Manda beijo.